Mais um ano, mais um Mega Químicas. E a TVAC não podia faltar a uma das maiores noites de Coimbra. Contamos com a presença dos DJs Cortex, Breeze Alves e Party Janky. E a TVAC não podia faltar. 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 Qual é a sensação de atuar pela décima vez no Mega Químicas? É uma sensação bastante boa e reconfortante. Porque é sinal que vão confiando no meu trabalho e também no trabalho do Tomé. São seis anos aqui das convívios que dizem muito e dizem muito daquilo que as pessoas conhecem do Carijalves em Coimbra. E sentes que a reação no público foi a esperada? É sempre. As Químicas é sempre especial. É sempre muito bom. Toque-se aquilo que se tocar, as pessoas vibram, saltam. É sempre fantástico. Party Janky, isso foi a vossa primeira vez aqui no palco do Arte e das Químicas, no Mega Químicas. Qual é que foi a sensação? É uma sensação única para nós, por sermos de Coimbra e por este público ter aderido ao nosso som. Isso para nós é de louvar. Sentiste que a reação do público foi a esperada? Ao início não estava fácil, depois fomos construindo e amaldiço. Penso que ao final aderiu e acabou por ficar com o nosso som na cabeça. Isso é o que nós queremos. E contamos que a vossa pertence a prova ao próximo ano? Isso é, com aquele senhor que ali está, não está a ver connosco. Mas esperemos que sim, esperemos que sim. Como é que te sentiste a organizar um mega convívio das Químicas? É como veem aqui, é maravilhoso, é perfeito. O pessoal adora isto, é um espetáculo. Toda a gente gosta disto, é perfeito. E o que é que este ano teve diferente do outro? Nós tentámos seguir sempre o mesmo caminho, mas tentámos sempre uma divulgação melhor do que os outros anos. Acho que foi o nosso ponto forucral, foi a divulgação. É como veem, isto está cheio, o pessoal está a curtir tudo. Portanto, o resultado é o esperado. Está muito acima das minhas expectativas. Eu não esperava tanto. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL